Parabéns pra você, minha passada querida Muita felicidade, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, minha passada querida Muita felicidade, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Tenha tudo de bom Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha tudo de bom, do que a vida contém